E aí pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba, mais uma derrubagem bimotor, táxi aéreo, King Air, decorando aqui diretamente da pista, da cabeceira 119, aqui na região de Vila Helena, Avenida Ipanema. Quer dizer, eu acho que ele vai decolar, não sei se é só se ele vai decolar, mas eu acho que ele vai decolar pessoal. Creio que se olha só, deu aquela acelerada a mais. É que normalmente quando ele vai decolar, ele já vem aqui no começo da pista, alguns já, parte daquele princípio mesmo. Como são aviões de pequeno pote, ainda assim tem muita pista ainda. Olha só, saindo do chão, já recolhendo o trem de pouso. Tudo isso pessoal, aqui no aeroporto de Sorocaba. Onde nós temos nossas lives também todos os dias, às quatro da manhã, às sete da noite, você pode nos acompanhar. E também nossos vídeos aí constantemente postados aí no nosso canal. Mais de quatro mil vídeos aí para você curtir. Beleza pessoal, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima, valeu. Tchau, tchau.